E aí, Música Role? Fala, Vicentos de Música! Marcos aqui. Isaac. Nós somos a do Batarracha. E vamos reagir a um novo single do Man's King, que eu estava ansioso. Honey, are you coming? Que eles estão fazendo esse marketing há um tempinho. É, soltaram o trailer de Follow No News e agora saiu a música, né? Exatamente, vamos reagir aí. Mas antes, deixa o like aí, que ajuda a recomendar o vídeo no YouTube e mandar pra geral. Se você gostar desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o se não está aparecendo agora nessa. É pra você ficar pro lugar de todo o nosso conteúdo, cara. Rekt, é como a gente está fazendo um review, news toda semana. Temos nossos vlogs, fomos em festivais, eventos e premiações. Foram nossos vídeos especiais que a gente tem aqui no canal pra vocês, né? Esse ano e ano que vem vão ser absurdos. É, é. Vamos deixar aí no link, na descrição, os links das nossas redes sociais pra você conhecer a gente um pouco melhor. E também, há um single aí pra você ouvir nada de clipe até então. É. Só ler aqui vídeo e vamos ver a faixa aí. Eles que vão estar no Brasil. Qualestade, Rio de Janeiro. É. Exatamente, a gente tá fazendo a turnê do Rush. Então bora. Inclusive tem o Rush, tem review de Rush por aqui. É. Álbum maravilhoso. Nosso React e Gossip também. Muito bom. Muito boa essa música. Com o Tom Morello. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Caraca, ele que fica um clipe, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau. 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 Incrível. Caraca. Incrível. Maravilhoso. Incrível. É a vibe mesmo, Man's King absurda. Caraca, irmão. O que eu mais gostei dessa faixa é que a letra dela é romântica zona, mas ela tem a vibe pra cima, né? Porradeira. Exato. Tipo, o refrão dela é muito... É a química perfeita do Man's King. Perfeita, perfeita, vocal, baixo, guitarra, bateria. Tem uma hora que o baixo da Vick simplesmente toma conta da música, é absurdo. Fica uma hora que tem um momento mais meio dançante da música, ela te pega assim. A bateria, né? Ela leva uma... Caraca, mano. Perfeita, perfeita. Não tem o que tirar, não tem o que acrescentar mais. Perfeita. Certeiro de novo. Mais uma vez. Man's King se consolidando com uma das grandes bandas aí de rock da atualidade. Exato. Da década. Sem palavras. Cara, muito bom. Muito incrível. Tem mais o que falar. Perfeito. Eu adorei. Adorei esse instrumento. Outro hit. Outro hit. Porque eles lançaram o Rush recentemente, né? É, Rush. Então eu tenho turnê, como você falou. Então eu não imaginava vir uma música nova. Mas tá aí. Vai estar no show com certeza e... Sucesso, sucesso. Certo. Incrível, incrível. Muito bom. Esse foi o nosso react, cara. O que você achou dessa música aí? Você que é foda, Man's King? Comenta aí com a gente. É claro, não esqueça o like. É muito importante. Se inscreva nesse canal aí. Fique pro gado. Valeu. O grito que é do final. Muito foda. Muito bom. É, a voz dele é muito foda, né, cara? Caraca, certeiro, certeiro. Que baita música. É um líder que vide, um líder que vide eles aparecendo. Ficou maravilhoso. Não, eles sempre fazem isso, né? Muito bom. Com esses líder que vide. Maravilhoso. O de Babysitter é a Vicky. Babysitter. No Time Zone é ele, né? É verdade. Então eles têm essas... São bem criativos com o líder que vide. Não é só a letra lá. Feio, né? ... ... Ficou... 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 Obrigado.